100.000 euros foram retirados de um cofre secreto e transportados sob forte escuta policial até ao nosso estúdio. 100.000 euros em dinheiro real que serão entregues na totalidade a uma dupla de concorrentes. O desafio, manterem a maior quantia que conseguirem no jogo mais alucinante que alguma vez imaginaram. Este é o Money Drop. Convosto, três aviados. Olá! Obrigada! Olá, olá! Repare-se que este Money Drop vai ser do outro mundo porque tem dois convidados extraterrestres. Pela primeira vez na televisão portuguesa, um homem que mordeu o cão vai jogar com um gato fedorento. Um dos nossos convidados já provou que há vida em Marcle. E o outro é o ministro da Galhofa no governo de Sombra. Eles estão prontos para responderem acertadamente a uma mixórdia de temáticas. Nuno Marcle e Ricardo Araújo Pereira! E bem-vê-los! Olá! Olá! Posso chegar? Parabéns! Ah, que novação! Sim, senhor! É a pessoa minha ou os meninos estão nervosos? Eu já apareci bem em vários concursos e eu nunca me serei tão nervoso como neste. Eu estou... eu já tenho medo de plateias. Pronto, sempre. Está longe, está longe esta. E nunca me habituei a isto. Não? Não. Ah, então se quer vamos começar por uma coisa que todos os concorrentes gostam imenso. No entanto, aqui é um abraçar 100 mil euros. Estão preparados para esta experiência? Abraçarmos mesmo literalmente? Mesmo 100 mil euros, querem? Vamos a usar um abraço. Podem dar um abraço. Vou dar um abraço deste lado. Eu não só abracei como beijei. Beijei também. É uma emoção, digam lá que não é? É. Cheios muito termodentes. Muito termodentes. São 50 massinhas muito caríssimas, mil euros cada. Eu acho que especialmente para vocês este dinheiro tem um significado diferente. Claro que as pessoas ganharem dinheiro para si próprias também é ótimo, mas nós concorrentes. Mas vocês decidiram vir aqui para ganhar dinheiro para uma instituição. Exato. E é? Para os bombeiros, nós temos... foi duro para nós escolher no meio de tantas instituições de bombeiros e todas elas precisam imenso nesta altura. Mas pronto, acho que... digamos que estamos aqui a representar o nosso apreço por essa instituição e por essa profissão. Através desta Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Alcoutina. É isso. Exatamente. É isso. E, portanto, na verdade, é esta, são estes, esta Associação de Bombeiros Voluntários. Mas podemos darmos a todos, era... É isso mesmo. Mas esta representa... não podemos dar a todos. Agora vamos lá ver quanto dinheiro é que vocês conseguem levar daqui, não é? Tendo em conta a nossa ignorância, em princípio, é tão pouco dinheiro, que é melhor ser só para uma associação. Mas, Ricardo, só juntei a vez só com o saber. Tem a ver também com esta situação toda, os nossos apões que abrem, escolher, dividir. Vocês sabem a temática toda como é que isto funciona? Sim, sim. Sim. Nós temos que apostar. O que se passa é que o Ricardo tem grande conhecimento ao nível de toda a cultura que importa. E eu tenho grande conhecimento ao nível da cultura que não importa para nada. Mas eu acho que nós vamos encontrar-nos num meio caminho e vamos completar... Isso é o que nós vamos comprovar. Eu não diria isso, sim. Eu sou muito forte em tudo, desde que não seja literatura, história, geografia, física... Isto sei tudo. Isto vai ser lindo. Portanto, isto vai dar tempo para jogarmos com calma. Já sabem, quando tiver a certeza absoluta de uma resposta, podem apostar o dinheiro todo num só alçapão. Se tiverem dúvidas, dividem. Um dos alçapões fica em branco. Sim? Certo. Estamos preparados? Vamos a isto. E com vontade. Marco, estás vivo. Sim. Ricardo, tu também? Estou a recuá-los. E o público? Vamos começar? Vamos a isto. Então, vamos chegar ao Manidroc para a Interra ganhar. Vamos lá. Eu gosto de soar. O Marco está assente. Agora está ali seguro. Agora o Ricardo está. Não é dali que vai estar? É a primeira vez que ele entra num estúdio de televisão. Eu sempre que estou à frente de poteias, o meu trabalho essencial é reter a urina dentro do meu órgão. Está a acontecer agora? Está a acontecer. Ok. É quando estiver retida, estamos bem, não é? Sim, sim, sim. É nisso que eu estou concentrado. Agora, uma coisa... Uma coisa não, duas. Não vou ficar retidas neste momento. As vossas duas primeiras categorias. Vamos a isto? Categorias. Cara. Cabelo. Sabes mais sobre cara ou sobre cabelo? Deixa-me refletir sobre essa segunda. As categorias são vagas, mas... Epá, eu seguiria o caminho do cabelo. Vamos embora. Porque tenho um cabelo muito forte. E bonito. É tipo assim, cerda. Não, e como já está um bocadinho branco, para não dizer muito... Está-me a dar charme lá. Não, não é só isso, não cai? Pois. Não cai um cabelo branco. É mais forte, sabias? É verdade. É a escolha, óbvio, até porque eu também tenho muito e bom cabelo. Não, também não podias ter tudo, Ricardo. Pronto. É assim, vamos para o cabelo? Vamos a isso. Então, categoria cabelo é bela. Sim, senhor. Agora, deste lado, vamos ver as quatro respostas possíveis à categoria cabelo. Vamos lá ver o que são. Respostas. Alisamento. Ovulação. Tranças. Carapinha. Eu digo tranças. Pera, pera, pera. É sede ainda para escolher. Vamos lá ver. É sede. O concurso fosse assim, após a cidade escolhia uma e depois logo servia. Pronto, vai apedecer, não é? Sim. Não é assim, portanto, vão ter que... Uma coisa essencial. As respostas é preciso a pergunta, não é? Estamos a isso. E depois também não é responder, é pôr o dinheirinho. Ah, muito bem. Certo? Claro. Estamos prontos? Vamos a isso. Vamos a isso. Pergunta. Quando fazemos uma mise e o cabelo, fazemos alisamento, ondulação, tranças ou carapinha? Ora bem. Vai arrancar o loja, já arrancou. A vasta experiência que eu tenho em cabeleireiro... Se calhar vamos chegarmos aqui para pôr... Não é uma espécie de um alisamento ou uma ondulação? Tranças não é. Carapinha está para isso. Pá, eu diria ondulação. Mas tem que começar a pôr o dinheirinho, se não vai dar. Então vamos lá pôr dinheiro. Mas vê lá... Até que a gente põe dinheiro. Vê lá se os bombeiros não vão receber nada, porque o Armada Embargo disse que era ondulação. Vamos pôr tudo? Epá, não sei. Se calhar é melhor pôr... Então, espera aí. A gente pode pôr em quantos? A gente põe tudo. Em três. Ah, em três. Mas tem a certeza? Marco parece-me que se chama alguma coisa de cabeleireiro. Eu ponho qualquer coisa no alisamento também. Mas também pode pôr um assim, se quiseres ter uma certeza absoluta. Em princípio, carapinha não é. Queres pôr alguma coisa nas tranças ou não? Faça-me uma carapinha. Imagina que não é isto e a gente está a pôr... Bom... Epá, não sei. Tipo, talvez... Mas pela mesma coisa já estou a deixar a metade, metade, sim senhor. Sete segundos. Estamos a apostar ao meu... Como é que chama? Mise, mise. Mise. Vamos esperar que seja. Vamos esperar que seja. E está aqui uma decisão clara. Ou é ondulação ou é alisamento de tranças. Mise não só a trança. Eu acho que as senhoras dizem, vou fazer uma mise. Em princípio não vão alisar coisas, não. Não, vão querer uma mise. A própria palavra mise. Ai, acha que mise... Mise. Mise, ondulação, mise. E carapinha também é uma espécie de ondulação, mas natural. É. Estavam com a própria pessoa, não é? Agora, ninguém vai fazer uma mise para ter tranças. E vocês falam francês? É porque mise é uma palavra francesa. É, mas nunca me questionem sobre o que é que queriam dizer. Continuassem, mise, a... Ficavam a saber se era alisamento ou ondulação de tranças ou carapinha. Ah, bom. Mas essa é a mise, ondulação. Ah, a mise, ondulação. Ah, a mise, ondulação. Pois há, pois há. Isso é o que vamos a fazer aqui. Mas vamos fazer melhor. Agora, preparem-se para o grande momento dos açapões. Vamos fazer isto, vamos lá. Vamos lá. Vamos confirmar. Se tivermos corretos, eu vou dar um salto como muito feliz. Mas não caias daí, pá. Não, não, não. Pá, tu não me digas atenção. Isto enerva muito. Seja como for, os bambolores já perderam qualquer coisa, coitados. Pois já, pois já. Se calhar foram massas a mais. Mas preparemos, ou seja, 82 mil euros, que é o que está em ondulação. Devia ter posto mais na ondulação. Ou não. Ou não. Ou se calhar tudo nas tranças. Não, não, não é nada o que é que eles ainda estão pedindo. Não, mas é na canapinha nas tranças. Não, pronto. A ondulação está contigo. Ele não é. Olha, ele devia ir lá embaixo. Olha, ele devia estar lá embaixo que devia estar aqui em cima ainda. Mas pronto. Mas vamos focar no importante. A ondulação estão apostados 82 mil euros, que esperemos continuem em jogo. Tranças nada, canapinha nada. Vamos continuar a confirmar. Hum, esses pães estão a me matar, pá. Estes estão a dar cabo a mim, pá. Eu se calhar devia ir fazer uma misa a seguir a isso. Como se fosse assim uma promessa. Olha, existe que a rapinha não era. A rapinha não é a rapinha, não é a rapinha, não é a rapinha. O dado pelo ok dos nossos pães, então fica lá. Portanto, é mise en plie. Plie que é dobrado. Ah, mise en plie, mise en plie. Agora, se isto vier assim na primeira, que supostamente é a mais fácil, estamos lixando. E queres ir fazer uma mise en plie, porque tens um bom cabelo. É que parece que é melhor não. Não. Ninguém consegue fazer nada deste cabelo. Não sei, vai. Não, é melhor tu no teu caso não. Deixa ficar assim que está agindo. É melhor não. Está agindo. Foi boa esta a primeira experiência? Foi ótimo. Isto deixou-me num estado de nervos. Tenho que aprender mais sobre cabeleireiro. Esta era para mim um bocadinho feminina para vocês. Mas pronto. Agora, faltam sete perguntas, está em jogo. É uma bela quantia de 82 mil euros. Portanto, já estão prontos para continuar. Aquela música dos Alçapões se enervou-se um pouco. E nervo e nervo, sim. E depois, pá. Entra-nos na alma. Entra-nos na alma. Vejam lá que o dinheiro não é para vocês. Pois não. Os nossos bombas merecem. Mas isso aumenta a responsabilidade. Pois é. Terrível. É muito pior jogar pelos outros do que melhor por nós. Eu sei isso muito bem. Também já fui a alguns concursos e fico completamente em branco. Mas vocês não estão. Categorias? 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 Mais duas. Pirilampos. Ah, bom. Ah, bom. Ah, pode não ser assim. Pode ser. Pareceu Tarzan isso. Ah, bem visto. Tipo Tarzan. Sabes alguma coisa sobre Pirilampos? Ó, Marcos, não é tu que dobras os filmes de animação? Tu também, Ricardo? Eu só fiz isso uma vez. Só fiz isso uma vez e cansa muito. Dá muito trabalho. Ele era um pinguinho de pedagasta. Não, isso porque eu ia pedir, ia-te pedir para fazer este. Oh, se for Tarzan, Marcos. Bem feito o que eu fiz, Marcos. Não, penso que não. Ah, não consegues fazer. Oh, 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 oh. O Tarzan fraquinho. E os Pirilampos é só... Agora, a grande questão é, se isto for Tarzan, é Tarzan e Pirilampos, o que é que te sentes mais confortável? Eu sou igualmente ignorante entre Tarzan e Pirilampos. Eu não sou especialista em nenhuma das áreas. Mas é a segunda pergunta. Mas o Tarzan é o homem macaco. É fácil. Então vamos a isso. Eu ando ali a saltar pela selva e... Achas que a pergunta é sobre lianas? Pode ser, ou sobre macacos. Vamos avançar. Se eu tivesse com gente de macacos e Pirilampos, eu escolhia macacos. Vamos a macacos. Sempre são mais consistentes, não é? Sim, sim, sim. Se bem que os Pirilampos não atiram qualquer coisa às pessoas. Pois não. O que só nos fica mal. É verdade. Mas é uma atitude. É o macaco. É o macaco. É o macaco. Então, vamos ao... Oh, 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 oh. Venha lá a categoria. O que é que nós vamos fazer? É uma categoria que nós imaginamos que tenha a ver com Tarzan, porque isto podia ser Oh, 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 fui eu a ler. Podia ser vai-natal. Vamos ver as respostas e já saberemos. Acho eu. Vamos lá. Respostas. Philips. Pata, pita, porta, Philips. Porta. É uma língua. É uma língua. Espere-se. Peters. Pata. É por P. Isso temos a certeza. Ui. Mas o que é que será? Pata, pita, porta, Philips. Isto é a melhor não, tive muito a ver. Não, não. É um trava-lingu. Mas o que é que isto então vai entrar na língua daqueles... Pata, pita, porta, Philips. Ó, Marcos, para a tua saúde, que há tantas palavras chatas. Lá em casa toda a gente a pensar em várias palavras que são derivadas daqui. Ou não, mas que podiam sair, mas não saem. Porque o que vai entrar é a pergunta. Vamos a ela. Vamos lá ver. Olha a Jane. No filme Tarzan sempre era oh, oh. Qual o apelido de Jane? Será que a Jane chamava Philips, Porter, Peters ou Pata? Pobres bombeiros, pobres bombeiros. Eu estou a... Eu estou a ir à fonte, à obra de Edgar Rice Burroughs. Vai, vai. Jane. Eu acho que ela é Porter. Pô, a gente em princípio não é Jane Pata, não é? Jane Pata não é. Ah, não é. Mas já não preciso meter a obra. Jane Peters, Jane Porter ou Jane Philips são tudo bem. Cuidado que eu tinha chegado para a obra. Vamos lá, vamos lá. Eu vou... Olha, eu acho... Se querem apetar por nenhum só, podem fazer isso. Vamos pôr dinheiro no Porter. E se quiserem também podem pôr tudo aí e depois de pensar em dividir. Com certeza. É importante é que seja aplicado. Então, nesse caso, pomos todo aqui... Estamos firmes no Porter? Deixa-me olhar ali. 24, 23 segundos e tens para apetar. E se tivéssemos um molho no Peters ou no Philips, um maço? Só para garantir que pomos um maço no Philips. E dizemos aos bombeiros, olha, ficaram 2 mil. É isso. Não, não tem lá para estar dentro. 6 segundos. Bom, bom. Eu acho que isto é uma boa... Este continuou a jogar com 2 mil euros. Aqui mais para trás. Jane Porter, é para eles. É assim, estamos... Aquilo, eu acho que estes 2 mil euros apostados em Philips é uma maneira de vocês terem o vosso coração mais tranquilo. É. De continuarem em jogo, não é? É um bocadinho isso. Porque Jane Porter, sua bem, não é? Sua bem, Jane Porter. Estão lá, 80 mil euros apostados. Jane Peters, não sei. Jane Peters não sua bem. Jane Pata... É essa? Jane Pata é a que eu não estou a ver. Jane Pata, não cheira. Não estou a ver o Tarzan dizendo, anda cá, Pata, Pata, não estou a ver. Minha Tarzan, tu Pata. Não sou, não sou bem, definitivamente. Minha Tarzan, tu Jane, não era? Era, exatamente. Bom, mas ela tinha, de facto, um apelido, que será, esperamos, Porter, 80 mil euros, ou até Philips, 2 mil. Agora, eu quando vi Philips, pensei que tinha-me de saber que é uma categoria que estava desvairada, mas afinal não. Bem, vamos lá. Vamos confirmar. Isto é perforante. Este fone... A música mata tudo. Isto devia existir na vida do dia-a-dia. Isto é perforço, porque, para momentos assim... Olha, a Pata já foi. Não era Pata, não era Pata. E também não era Philips. Olha, não era Philips. Lá foram 2 mil. Agora fica Peter segonado. Agora, de repente, era Peter. Ah, meu Deus. E a gente lixava-se. Não, aquele S no fim, deixa-me ter uma coisa aqui, não. Não será. Acho que Porter, que sou, é uma coisa mais redonda. Acho eu. Mas o Ricardo não acha nada, mas você está a rolar todos. É verdade. Jane Porter. Peço para confirmar, filho. Peço. Vamos confirmar. Vamos confirmar. Vamos confirmar. Ui, ui, ui. Quem é que inventou isto, com este suspense e este... Porter, muito bem. Estava a ser de Porter. Superar o dinheiro. Bem, vamos agora. As duas primeiras perguntas são uma espécie de um aquecimento. Não que esta tenha sido propriamente fácil, porque isto eu remetia lá para umas coisas que já não dá. Gente, toda a gente sabia. Agora o resto, de qualquer das formas, vamos entrar na terceira pergunta. E podemos desejar. Não quer dizer que aconteça, mas qual era a categoria? Ricardo, tu gostavas que saísse. Ora, bom. Eu creio que tenho uma ignorância igualmente repartida por todas as matérias. A sério, qualquer matéria que apareça, eu sou capaz de falhar, sim. Eu, se houver coisas inúteis, tipo séries e filmes e música pop... Também gostas? Eu gosto. Eu adoraria que saísse qualquer coisa nisso. Vamos lá ver o que é que nos reserva agora as categorias. O quadro é este. Faltam seis perguntas. Tem em jogo 80 mil euros. Estamos bem? Nossos bombeiros estão bem? Estamos bem. Até agora estamos. Estão assim. Ai, ai, eu estou... Estou muito louco na cabeça a pensar, mas porquê? Porquê aqueles? Vamos lá ver que categorias é que vão sair agora, que é o que vem de seguida. Duas categorias para vocês elaborarem nessa grande decisão. Vamos escolher. Vamos lá. Sem música. É uma decisão sem música. Categorias. Olá. Hoje são dois. Costura e inhámi. Costura, sei tudo. Nhámi, acho que 90%. Eu acho que era de escolher Nhámi. Nhámi, vamos para Nhámi. Estou contigo. Ai, me parece tão bem. Digam-me lá. É pá, costura não vale a pena. Nhámi é um mundo em aberto, não é? Isso é uma... Costura, em princípio, não é hipótese. Nhámi, já Nhámi. Tem que ser dito com esse dom, não é? Sim, eu li três livros sobre Nhámi e... E estou muito confiante em Nhámi. Eu também tenho um bom feeling com Nhámi. Posso pedir já desculpa aos bombeiros de Alcoutinho? Antecipadamente, vamos a isto. Vamos a Nhámi. Vamos a Nhámi. Nhámi. Venha lá. Categorias, vem. Aí está. Eu para já anseio ver quais é que são as respostas para Nhámi. As respostas para Nhámi. Então podes pedir. Vá, vem as respostas, Pedro. Vamos a isso. Venham as respostas para Nhámi. Respostas. Valência. Girona. Presta que eu não estava à espera aí. São Sebastião. E Granada. Nhámi, 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 Nhámi. Ah, Nhámi é que pode ser Nhámi. Talvez. Uma destas localidades é Nhámi. Ah, sim. Há várias. E deve ser Rirona que se diz ou não. É capaz disso. É capaz disso. Rirona. A partir de agora, somo uma coisa assim mais... Não sei. Rirona. Agora, Nhámi e Espanha... Nhámi. Ah, tanta coisa, não é? Ah, já. Também pode ser... Não sabemos. Tem que dançar, se calhar. Se calhar, se calhar. Estou exposto a tudo. Estou exposto a tudo. Estou exposto a tudo. Estou exposto a tudo. É o Nuno. Não, mas tu tens as pernas muito grandes e consegues fazer coisas mentiras com as pernas. Justamente por isso. Não consigo, não. Olha que não consigo. As pessoas mais altas têm mais dificuldade. Ele tem razão. Acho que és tu. Mas não há espetáculo. Eu tenho estes troncos. O Ricardo disse que eu tenho as pernas do Popeye. Tem mesmo. São muito grossos. São muito grossos. Era melhor ter os braços do Popeye. São colunas gregas. Isto que é que... É verdade. Colunas gregas a tufar. Nhámi. Não me parece. Pode ser. Venha de lá. Pergunta para Nhámi. Pergunta. De acordo com a revista britânica Restaurant de 2015, onde fica o melhor restaurante do mundo... Eu assino restaurant. Será que o restaurante fica? Meninos, será que o restaurante fica? O restaurante fica em Valência, em Rirona, em São Sebastião ou em Granada? Ora bem. Teresa, podemos ouvir outra vez as hipóteses? Podemos. Valência, Rirona, São Sebastião e Granada. Ora bem. O melhor restaurante do mundo, não é? Isto é. Esta é a dificuldade. Com muito bem bons restaurantes. Exato. Só preciso deixar um alçapão em branco, se quiser. Só precisamos deixar um alçapão em branco. Pelo visto, não é o restaurante do Chef Avilés. Porque não fica em nenhuma destas localidades. Pois, pois, pois. O que é desde já injusto. 30 segundos e... Ah, vamos dizer, é verdade. Diz lá. 29 segundos. Eu não sei porquê. Vamos reparar. Entre Rirona e Valência... Agora, São Sebastião e Granada... Tem que pôr o dinheiro. Sim, epá. Vini. Yami. Temos vamos pôr o dinheiro. Eu ouvi falar... Eu ouvi esta notícia... Vamos ficar a dividir isto de uma maneira entre Rirona e Valência. Peraí, 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 peraí. Eu acho que é isto. Mete aí algum desse lado. 10 segundos. Ai, mete aqui, se calhar, em Valência tem um ar... É pá, não sei nem sei quanto é que a gente... Mas percebeste que... Não pode entrar no ar. Isto está cá de vinho. Isto está cá de vinho. Bom, temos aqui Rirona 54 mil euros, Valência 26 mil euros, São Sebastião é nada, Granada nada. Alguma explicação, queridos? Talvez sim, talvez seja bom explicar ao público o nosso raciocínio, Tereza. Qual foi? Foi à balda, foi à balda. Foi... Há uma vaga ideia de termos ouvido falar nisto e que, em princípio, é aquela localidade e pode também ser aquela localidade. Não, o Ricardo é um grande conhecedor de restaurantes e ele fala-nos muito dos restaurantes. O restaurante chama-se El Cellar. Pois, pois já não é o El Bulli, eu sabia isso, não é? Já não é o El Bulli, agora é um outro. E eu sei que fica numa localidade. Eu isto tenho ideia. Portanto, pode ser Rirona 54 mil euros, com Valência 26 mil. Se me perguntasse onde é que era o violino, eu dizia que era em Benfica, na Vida Grão-Vasco. Para casa é bom. E também é bom. Também é bom. É provavelmente esta revista britânica que não foi lá. Não foi indo ao violino. É injusto. A revista não conhece os calopes do violino. Não. Aí está. Agora, o que eu gosto é que vocês estão a fazer um jogo único, é deixo sempre dois açapões livres e dividem por dois. Não têm reação para dividir por três. Então, podiam ter salvaguardado mais uma das duas. É que São Sebastião e Granada têm ar de não ter restaurantes. Granada terá. Mas Granada é mais conhecida por Granada, não é? Uma coisa assim. Eu acho que Valência, aquele dinheiro que eles têm em Valência é por causa do arroz à valenciana. Se calhar foi isso. Ah, olha. Foi isso. Olha lá a comida. Eu estou com vocês neste rirona porque é o nome mais estranho. É. Acho que nós conhecemos melhor. Portanto, isto aqui deve ser um... Vamos pôr o dinheiro dos bombeiros nessa hipótese. Qual é o nome mais estranho? Qual é onde é que não deve ser? Exato. E para onde às vezes funciona? É isso, pois mesmo funciona ou não. Vamos confirmar. Vamos a isso. Começa. Oh, diabo. Isto é aquela música, antes do flan aparecer para trás de uma porta com um punhal. Se nós fôssemos um casal, estávamos de mão dada. Estava. Os casais, queres me dar a mão? Dá-lá a mão. É que eu vejo os casais com mão dada aqui quando vem a isto. E agarmos assim muito e... Oh, força. É isso, é isso. Estão lindos. Entretanto, estamos há demasiado tempo de mão dada. Estamos, estamos. Ah, credo. Olha, agora era tipo granada ou isso. É isso, é isso. Ai, meu Deus. Eu espero que haja bons restaurantes em Girona. Come-se muito bem em Girona. Já ouviste esta frase alguma vez? Não. Come-se tão bem em Girona. Acho que o Sr. Bastia também agora começa-me a suar bem também como uma hipótese. Vamos suar e já está a ficar suado. Está a ficar suado. Já estava. Enfim, eu tenho de mão dada, depois tenho de casar e não pode ser que já são casados. É isso, é isso. Portanto, e também estão nervosos, literalmente, e se faz suar, portanto, é melhor confirmarmos e pronto. Vamos lá. Com coragem. Eu acho que granada vai já abrir. Devíamos ganhar alguma coisa por isso também. Próximo a abrir é granada. Próximo a abrir é granada. Ganhávamos já. Qualquer coisa que a gente pudesse empuxar para levar já hoje aos bombeiros. Já hoje levávamos. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente vai de sair daqui com 20 anos. Ai, ai, granada. Muito bem, muito bem. Agora fica aí, sem saber se não é a piscar, a piscar. Melhor restaurante do mundo será este, que ganhou este prémio, ganhou este ano e há dois anos, o ano passado não ganhou, ganhou outro ano. Portanto, é um restaurante. Agora, se é São Sebastião, zero. Ou rir ou não, 54 mil euros. Vamos lá confirmar. Vamos lá. Com a breca. Se é Sebastião, foi onde eu disse que não havia restaurantes. Foi, foi. Mas, e bem, e bem. E bem, não há de certeza. Não há de certeza. É uma coisa que não existe lá. Não, dinheiro ali não há. Não existe. A malta de São Sebastião vai comer na Madrid. Toda. É, não é? Toda, toda. Pois, claro, que elas não têm lá. Ainda não chegou. Ai, que jeito. Não, não. Não, não. Bom, aí está, muito bem. Temos agora é que ir visitar, não com o dinheiro dos vossos bombeiros da vossa instituição, mas com o nosso próprio, podemos ir a Rirona lá a jantar. Precisamos ir agora a experimentar a ver como é que é. Deve ser o melhor do mundo, portanto, o que é que se comerá lá para ser o melhor restaurante do mundo, não é? Estou muito curioso. Excelentes vivres, não é certeza. Realmente não sei o que é que poderá ser. Agora, se por acaso agora ligou a televisão e está a perguntar, mas o que é que está o Ricardo dos Parabéns e o Marco Laleia a fazer a jogar? Não. Eles são a jogar, sim, é verdade, até com bastante à vontade, mas para oferecer o dinheiro a uma instituição, a Associação Humanitária dos Bombeiros da Alcotim, em representação de todos os bombeiros, ao agradecimento deles e de toda a gente que os bombeiros... Bem, agora entra o verão, entra o verão, é sempre mais. É isso, é essa a problema. Eles sofrem imenso e nós também. Eu espero que os bombeiros da Alcotim não estejam a ver isto e a pensar, pá, deviam ser, de facto, outras pessoas. Talvez não, porque faltam cinco perguntas, 54 mil euros, não estamos mal. Não, de facto não. Não estão vocês nem os bombeiros mal. Não. Sim? Vamos em frente. Vamos a categorias, que é o que vocês gostam mais que eu já percebi. Eu adoro os nomes das categorias. Shakespeare, Simpsons. Ah, é clarinho. Isto, de facto, resuma, ele é mais Shakespeare e eu, se calhar, sou mais Simpsons. Ou talvez não, ele também é fã dos Simpsons. Não, mas, pá, o que é que a gente está a fazer? É possível que tu sejas mais especialista em Simpsons do que eu sou especialista em Shakespeare. Também é verdade. E, portanto, Shakespeare... Vamos para o Simpsons, vamos para o Simpsons. Porque Shakespeare... Não, o Shakespeare, quer dizer... Isso é uma coisa mais institucional, o Simpsons é uma coisa que tem mais a ver com a sua alegria. É isso, é isso. Vamos lá, vamos lá ver o que é que tu achas. Com a garantia de que eu iria acertar nem qualquer que fosse a pergunta sobre Shakespeare. E é por isso mesmo, é que não vais para o Shakespeare. Tu pensa bem se quer Shakespeare ou Simpsons. Não, 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 vamos a Simpsons, vamos a Simpsons. Eu confio mais em ti do que em mim. Isso que são os concorrentes todos dizer, especialmente quando é marido e mulher, o marido diz, nesta altura diz sempre para a mulher, eu confio em ti, porque não sabe quem é que é o Simpsons. Mas imagina que seja uma trívia obscura dos Simpsons. Não, 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 não. Trívias obscuras aqui no Manidrópolis. Oh, Nuno, oh, Nuno, por amor de Deus, tu sabes aquilo tudo, tu és um nerd, pá, tu és um patético nerd. Sabe tudo sobre os Simpsons. Mais confiência, mais confiência, mais confiência. Vamos a acreditar que isto foi o livro da parte dele. Vamos a acreditar, sim. Eles querem os Simpsons, pronto. Simpsons. Agora, até porque já estão mortos de curiosidade, de saber quais são as respostas, não é? Já viste que não acertámos sempre nas categorias. É isso. Acertámos nas categorias. Ninguém dava respostas. Empregada de mesa, ai, velha-me Deus. Polícia. Farmacêutica. Professora. E os Simpsons. Estas categorias hoje estão maravilhosas. Não se consegue tirar nada daqui. Eu talvez consiga responder acertadamente a esta pergunta. Vamos ver. Mas sabe qual é a pergunta, podes sentar-lhe-se a pergunta. Não sei, mas estou... Era cheio com saberes a própria pergunta. Ah, isso eu adoro com esse. Mais do que isso, eu quase que aposto que isto vai estar dividido entre a professora e o polícia. Certo. Porque, sinceramente, não me lembro de uma farmacêutica, nem de uma empregada da mesa dos Simpsons. Mas posso ser eu que... Oh, Teresa, não sei o que é que estou a dizer. Não é melhor para isto. Sabes porquê? Porque não sabes qual é a pergunta, não é? Claro, quase sim. Venha de lá e é a pergunta, não é? Ainda dá para pôr Shakespeare? Parece que não. Calma. Pergunta para os Simpsons. Vamos lá. Segundo o produtor e executor dos Simpsons... Ah, está-me lixado. Almar, Almar irá apaixonar-se por uma empregada de mesa, polícia, farmacêutica ou professora? Ora bem, sabes que, neste momento... Diz, diz, Nuno, diz. Sabes que... Professora, tem que ser uma profissão que não tenha a partir de momento ainda. É porque ele vai se separar e vai se apaixonar outra vez, não é? Pois, 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 pois. A polícia... Vamos dividindo. É mais ao lado, é mais ao lado se for uma farmacêutica. É mais Simpsons, do que uma empregada de mesa é banal. Polícias... Vamos dividir isto, vamos repartir isto assim mais, tipo... Olha, sabes qual era a outra pergunta, se calhar? Dois, quatro, seis... Como é que se chamava aquele casal apaixonado de Verona? Se calhar era isso, era... Estás a ver? Eu punha para aí uns... Se calhar era... Espera aí... Podemos pôr em todos para... Põe em... Ai, não podemos pôr em todos. Não, tem que deixar um em branco só. Espera aí, ainda faltam 20 segundos. Dá para pensar. Mas a farmacêutica parece-te... É mais Simpsons, pá, mas se calhar... Põe-a aqui... Sabe como é que se chama a filha preferida do Rei Lier? Com o Dillian? Sossegado! Está sossegado! Quanto é que está aqui? Eu não sei contar, eu neste momento não sei contar. Quantas bruxas há no Macbeth? Três! Esta parta! Olha... Vai, vamos lá ver. Portanto... Depois de grande confusão... Isto foi uma notícia que saiu dizendo que o casal se ia separar. E já há uma petição na neta a pedir para o homem não se separar, porque parece muito mal, e dizem que se irá apaixonar ou por uma professora, 80 mil euros, eu já queria que fosse muito, 8 mil euros, por uma farmacêutica, 32 mil euros, ou uma polícia, 14 mil euros, ou um polícia também, pode ser um homem, pode ser, só diz polícia, ou uma empregada de mesa e vocês não puseram lá dinheiro nenhum. Portanto, isto é uma notícia muito recente. Sim, empregada de mesa parece-me banal para os Simpsons, nunca iriam por esse caminho. Polícias... Mas estavas à espera que eles se separassem? Não, mas vale tudo nos Simpsons, vale tudo, eu acho que vale tudo. É natural que eles depois voltem a juntar-se ao Maria Mardes. Professor, está a pensar... É uma notícia recente, portanto, pode ser, até que agora decida o portanto executivo veja uma reação contra e até não os separe, não é? Não sabemos. Está devíamos ter posto mais um bocadinho na polícia. Sabe-te como é que morre o pai do Hamlet, com veneno no ouvido, veneno no ouvido. Como é que chama o amigo do Prince Hal? Falstaff. Ricardo, quem é que fala primeiro no Romeu e Julieta? Quem é que fala em primeiro lugar? Não faço ideia. Ah, boa, boa. É que podia ser essa a pergunta. Podia ser essa. Porque essa pergunta costuma ser muito nas dívidas. Mas quem fala em primeiro lugar, eu acho que é o narrador, vai. É o narrador. É um senhor que vai ao palco e dizer... É um criado. É. Mas é ele que diz... É um criado, mas narra, não é? É uma sensação. Duas famílias iguais em dignidade na Bela Verona. É isso, é isso, não é? Muito bem. E quem é que fala por último? É a Romeu ou a Julieta? Ora bem... Agora vai matar. Não, quem morre primeiro é o Romeu, porque pensa que ela está morta e mata-se. Isso bem. E depois ele está morto e ela levanta-se e pensa, ah, ele morreu, então morro também. Porque a gente fala por último é a Julieta. Isso é uma maneira muito condensada. Pronto, está aqui provado. Provavelmente que deveriam ter escolhido Shakespeare e não Simpsons. E Julieta era o quê? Farmacêutico. Ou, aqui está a polícia. Podíamos ter posto mais um bocadinho na polícia, pá. Podíamos ter posto um bocadinho. Pois, polícia podia ser um homem. Não estou a ver o homem com um homem polícia. Com um agente, enfim. Vamos confirmar. Neste momento estou com medo, sabes de quê? De quê? Se calhar devíamos ter posto um bocadinho mais na empregada de mesa. É demasiado banal para o Simpsons. Não é isso, é até zero. Na empregada de mesa. Sais quais são as últimas palavras do Amlet? Quais são? O resto é silêncio. Porquê que não fomos para Shakespeare? Aliás, eu acho que a única coisa que vocês ainda não disseram, é o Arthur Ricardo, ser ou não ser, aqui é a questão. Da resposta certa. Vamos lá ver. Nuno, eu confio em ti, porque tu és realmente um super totó dos Simpsons. Vou lá outra vez considerar isso um elogio. Vou considerar isso um elogio. Há de ser a farmacêutica. Eu tenho um conhecimento muito profundo dos Simpsons, de facto. Na pior das hipóteses, a polícia. A polícia não é. A polícia não é, mas já lá foram... 14 mil euros. Mas ainda estão? 32 mil é farmacêutica, 8 mil é professora. Se é uma professora, é tipo deprimente. Agora vamos jogar, vamos ter isso para dar aos bombeiros. Os quatro molhinhos, sim. Os quatro molhinhos para... É bom a gente assustar tudo a partir de agora. 8 mil euros é dinheiro, Marco. Mesmo assim, mesmo assim. Claro, comparado com 100 mil não, mas... Para os bombeiros era bom ser mais... Para toda a gente era bom ser mais, para os bombeiros ainda melhor. Mas vamos confirmar, vamos ver o que é que acontece. Sabe o que é que acontece quando o dinheiro vai lá para baixo? Não sei, acho que há alguém que... Há um senhor... Uma bunda ali, remanda ali na casa de espreitares. Uma esfergona. Perda lá. Eu vi, eu vi. É, o senhor tem uma esfergona ali e vai rapar tudo. E põe onde? Naquela pasta que tu não estás a ver? Olha ali a mala. Exatamente. Põe. O homem vai ter um esgotamento. Isto é o que ele está a fazer, porque está a ficar nervoso, como é que seja professor ou empregado a demesa e o dinheiro se vai embora. Vamos lá, vamos lá continuar, confirmando. A quantidade de dinheiro que a gente perde, o homem da esfergona vai ter um esgotamento. Então, agora só pode ser só, só. Eu gosto do teu positivo, que é, nunca olha para aquele que tem zero. Olha, então só pode ser farmacêutica, 32 mil euros, ai, ai, ai. Empregado a demesa é demasiado... Continuas a achar que é banal. É pá, sim. Pronto, não, não é, não é. Vamos, vamos. Olha, eu gosto quando os concorrentes andam mais para o dinheiro do que pô, ou para aquilo que está em branco. Para ver se há um bocadinho de sorte. Embora não tenha... É porque a imagem do dinheiro a cair é muito forte. Não, não, e ficar é a mulher mais forte. Claro, claro. Era ficar aqui. Se for empregada de mesa, e eu declamar o discurso do Henrique Quinto no dia de São Crispim, os dois bombeiros ainda levam a alguma coisa ou não? Se calhar não. Mas depois perguntamos ao Supremo Júri. Vamos confirmar. Agora isto desgasta muito... Estou muito enervado, estou muito enervado. Ficar com mais cabelos brancos dos que já tenho. Vou dar-te um grande beijinho. Ah, para o meu Deus, fica! Olha para isto, olha para isto. Obrigado. Vamos dar um descontozinho. Vamos dar um desconto ao Nuno Marcos, porque ele sabe tudo dos Simpsons, dois para trás, não é? Exatamente, é isso. São informações muito frescas, mas... Mas ele tinha esta informação. Mas queres que eles separem ou não? Tens alguma opinião sobre isso? Sobre a separação do homem e da Marlos? Fico muito triste, mas... Eu também, também não quero nada. Nada é definitivo nos Simpsons. Nem na vida, não é? Nem na vida. Aliás, os Simpsons é muito próximo do que a vida é. Estamos quase a encher a subir, a falar assim. É verdade, é verdade. Tu estás encadeado, tudo encadeado. Faltam quatro perguntas apenas. Uma das próximas cinco horas de estrelas. Star Wars. Trinta e dois mil euros. Isto quer dizer que vamos para a quinta pergunta e que vamos pedir duas categorias. Venham elas. Jesus! Vitória! Ai, meu Deus! Ai, o que aconteceu neste momento? Uma grande provocação aqui. Que Jesus! Eu acho... Tu também és benfiquista, Marco. É, são os dois do Benfica, sim. Eu sou benfiquista, mas eu sou benfiquista não praticante. Pois isso. Aliás, é uma vergonha... Eu só tinha ouvido falar isso em relação aos católicos. É que eu não percebo suficientemente de futebol. Eu não percebo nada de futebol. Eu não percebo nada. Eu gostava de perceber. Peço ajuda ao Ricardo muitas vezes para explicar o que é um fora de jogo. Tenho a ver com o futebol. Jesus é Jesus, não é? Pois, claro. E Vitória é Vitória. É isso. Mas se não, o Jesus e Vitória... Vitória fica connosco, Ricardo. Já ninguém nos tira. É mesmo que Jesus já saia isso. É isso. Fica sempre. Fica, fica. Mas é... Ó, Ricardo, escolhe tu agora. Eu escolhi Simpsons há bocado. Não, eu acho que ele escolheu por ti, Marco, por acaso. Mas... Não, eu acho... O Noel Shakespeare... Sim, mas eu estava a insistir mais nos Simpsons. Eu agora, se calhar, confiava em ti... Certo. E não dizia nada neste momento. Vamos lá ver. Eu acho que a partir... A partir de agora... Tenho que escolher Vitória, não é? Vitória é o meu. Vitória é o meu a partir de agora. Por isso é Vitória. Concordas com a Vitória? Vitória. Vitória é a categoria. Vamos a isto. Pode ser sobre a águia, não é? Sobre a águia. Exato. Ou não tem nada a ver com isso. É o que vamos ver agora nas respostas. Esta é a quinta pergunta. Só tenho três hipóteses de resposta. Tenho que deixar na mesma um alça para um livro. Portanto, é em duas hipóteses de resposta. Mas agora vamos ter as três respostas. Vamos lá. 20. Olha agora. Olha esta. 17. Será? Isto é horrível. Deve ter a ver com o número de jogos de vitórias e de... Quantas penas tem a águia e a Vitória na cabeça? Eu, se calhar, nesta altura. Eu, nesta altura, se calhar ia lá fora apanhar a área. Está depredíssima. E deixava aqui o Ricardo. Se forem as penas da águia e a Vitória está depenadíssima. Não, só na cabeça. Só na cabeça. Ah, pronto. Só atrás da orelha. Já até uma vez tiraste a fotografia com a águia? Eu já. Não, não, por acaso não. É impressionante. Já tem mais que mais. É um bicho. Eu tirei com as minhas filhas e a águia está sempre assim, não é? Está naquela águia. Está sempre assim. A imitação de uma águia é incrível. E a minha filha Inês disse, Oh, papá, ela é má. E eu, não é nada. Ela está a ver. Sai, malta do Sporting ou do Porto. É só isso. Ela está só a ver se há pessoas de outros corpos. Não é nada. Ela é boazinha. Mas estás toda a razão. A primeira vez que eu tirei a fotografia também, eu queria muito andar para a frente, mas senti a aqui e a aqui e estava. E ela está com o meu garisco. Eu gostava de lhe roubar um desses globos oculares. É o que a gente pensa. Mas estão me sentindo a ver voar. Porque os pomos têm uma expressão muito mais... Os pomos parece que estão só a fazer tipo, que? É isso. A águia não. A águia tem assar. Os pomos é mais como assim? Agora imaginem que a pergunta não tem nada a ver com a águia, Vitória. Vamos lá, isso. Tem a ver com outra coisa qualquer. Porque Vitória, o que é que é? Vitória, mas também pode ser num nome. Pode ser num nome. Pode ser, pode ser. Pode ser. Muito curioso para ver as perguntas. Ah, vamos à pergunta. À pergunta. Vamos lá. Porque eu acho... Foi um belo papito que eu tive aqui e não disse. Com que idade a Rainha Vitória, que já lá vai, de Inglaterra, iniciou o seu reinado. E iniciou o seu reinado. Aquilo eram umas épocas em que as pessoas começavam muito cedo a fazer coisas. Eu tenho que dizer, desculpa, mas tem que fazer o meu serviço. Será que foi com 20 anos, com 18 anos ou com 17 anos? As pessoas começavam muito cedo a fazer as coisas naquela época. A época vitoriana... A gente já está a contar. Já está a contar. A gente não pode teorizar muito. Temos que teorizar enquanto distribuímos o dinheiro. E pode ser só em duas. Nuno, vamos lá ver. Eu acho que foi de 18. 20 é tarde demais. Eu acho sim. 18 é a idade em que se começa a fazer coisas. Mesmo para tirar a carta e tal, dava-lhe jeito. É isso. Portanto, se calhar... Vamos pôr... Vamos pôr se calhar estes quatro... Porque eles começavam muito cedo a fazer coisas naquela altura. É melhor só para garantir. Só para garantir que os bombeiros não ficam sem nada. Ou pomos mais... Eu acho que estás em todos assim. Está bom sim. Está bem. Acho que está bonito. Eu gosto deste conjunto. A não ser que seja rasteira. Também pode ser. Também pode ser. Mas... Mas também foi em 1837. Pois. Não é? Da Inha com o reinado maior de todos. Até maior do que esta, Isabel. Paramos o tempo. Acho que podemos parar o tempo. Ah, então paramos o tempo. Sim, sim, paramos o tempo. Já falta pouco também. Está 18 daquela idade, sabe? É isso aí. 20 é muito tarde. Não faz o mesmo sentido. Eu acho que está certo. Ela começa muito cedo e acaba... Quando acaba o reinado parece uma ameixa seca. É verdade. É que ela era uma mulher muito, muito encarquilhada. Eu acho que ela teve 70 talentos no... Muito encarquilhada. Exatamente. Exatamente. Eu tenho um artigo muito difícil sobre as cuecas da Rainha Vitória. Falamos sobre isso há três anos agora. Desculpe. Já usavam as cuecas muito grandes naquela altura. E eu acho que vi uma vez num leilão cuecas da Rainha Vitória. A que idade? E eram uns... Já assim para o fim. E era... Era um lençol. Conseguias fazer uma cama com as cuecas da Rainha Vitória. Tu podias fazer uma cama com as cuecas da Rainha Vitória na idade em que ela morreu e podias fazer uma almofada quando ela estava na meia-idade. E isto é a prova... E aos 17 anos, aos 18, um lencinho, se calhar. Sim, se calhar é isso. E isto é a prova que se aprende muito com este concurso. É isso. Acabámos de saber sobre roupa interior da Rainha Vitória. Superdidade. Não, não. E uma imagem terrível. Se há umas cuecas, dão para fazer um lençol da Rainha Vitória. Naquele tempo, as camas eram pequenitas. Vamos imaginar. Agora, portanto, 8 mil euros apostados em 17 anos, diria a Rainha Vitória, quando foi a coroada, enfim, a Rainha. 18 anos, 24 mil euros. Isso foi aos 20 anos, que é uma idade ainda da Torovinha, não é? Pois. Pronto, mas também não há aqui nada maior que isto. Portanto, o gosto é que o Ricardo volta a olhar para a pergunta para ver se ela muda. Só para ver qual é a dimensão do fracasso. Há aqui a perversão. Há a perversão entre as pessoas que fazem isto. Para 17 ou 18. Sim, é... Tem-se que saber? Então, isso é um... Tenho que saber. É uma malandrice. Querem confirmar? Vamos a isto. Vamos a isto. Vamos lá a isto. Estamos aqui a fazer umas malandrices. Também queríamos saber essa história da Rainha Vitória. Vim, não. Era a nossa esperança, não é? Claro. Marco, obrigado. Obrigado. Tereza, sem paz à ordem. Vamos confirmar. Vamos ver aqui de vez em quando fornecido estes pedaços de trivia interessantes. Tu sabes cuecas sobre outras rainhas ou só sobre esta? Não, eu só estudei para já as cuecas da Rainha Vitória. Mas pretendo versar sobre a roupa interior de outras grandes figuras. Será que Dom Alfonso ia dizer que se usava cuecas ou era tipo comando? Pois não sei. Se calhar era... Devia ter, porque aquilo... Aquela... Armadura? Armadura e tal. Aquela espécie daquela malha. E trilha, trilha-se, não três. E se não tens cuidado daquilo... A imagem vai piorando cada vez pior. Já vai piorando a cada frase vossa. Agora já vai em trilha. Já vai em trilha e não é cenoura. E vai em trilhar as coisas mais horríveis que existem. É, até dói logo, não é? Trilhar. Vamos confirmar, também dói. Vinte é uma idade estúpida para se começar a ser rainha. Vinte. Vem, que estupidez. Que estupidez não pode ser. Não, não, não. Olha. Dezacente é estúpido também pelos... Dezacente também não é. Oito mil euros foram embora, estão lá os vinte ainda a pipilar. Mas pipila muito mais. Vinte e quatro mil euros. Isso é que pipila ali, nos 18 anos. Assim sendo, eu estou confiante. Vinte é uma idade estúpida. É muito estúpida. Vamos confirmar, continuar a confirmar. É uma idade estúpida para a rainha Vitória, porque ela começou cedo. Foi, foi, foi. Ou então... Vamos acreditar que... Vamos lá, Nuno. Vamos acreditar, senhora. A rainha Vitória começou a ser rainha tão cedo, porque era sobrinha do rei que morreu, que se deixa a filhos. Portanto... E pronto, agora, ninguém esperava que a senhora durasse tanto tempo e reinasse durante tantos anos, mas pronto, fez a sua história e grande. E agora a vossa também. Era a nossa certeza absoluta, não era? Absoluta. É, é, é. Eu gostava de assinalar que, de facto, eu não sei fazer nada com jeito, porque enquanto fazia o teu high five, bati com a mão com toda a força neste bico e magoaste, magoei. Mas, olha, não se viu, só se viu o high five. Talvez o realizador possa pôr em movimento lento. Porque deve ter vindo um jogar de dor, quando ele bateu com a mão. Sim, 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 já estou habituado, eu sou aquela pessoa que bate sempre com o cotovelo nas ombreiras das portas, vou passar, tum, aqui a minha mão de dói. É a minha vida. Mas estás a ver, também bateste na resposta certa. É isso. Para a ajuda do Ricardo, mas pronto. Três perguntas. Olhemos para ali, faltam três perguntas. Sim, agora sim. Ricardo tem motivo para olhar para ali, que descendes a ter ido pela luz. Agora faz sentido olhar para ali. Três perguntas, 24 mil euros, já falta pouquinho. Não é pouquinho dinheiro, 24 mil euros é boa, é pouquinhas perguntas. Três perguntinhas apenas, estão preparados? Venha ela. Vamos a isto. Venham as categorias. As categorias? Queremos, queremos. Categorias. Esta da Vitória está bem querida. Felicidade, estrelas, lindo. Estrelas, vem para aí se calhar coisas de astronomia. Ou então fofocas. Pode ser fofocas. Pode ser fofocas. Pode ser a guerra das estrelas. Pode ser a guerra das estrelas. Pode ser a guerra das estrelas. Também pode não ser. E felicidade é uma coisa tão linda, mas estou a fugir dia. Pois é. Isto é tramado. Estrelas de cinema, teatro, estrelas do céu, estrelas. Ah, estrelas da música, estrelas da música, também pode ser. Felicidade é mais abstrato. Estrelas, vamos acreditar que vai ser algo que tem a ver. Estrelas pipilou a brilhar, não é lindo? Estrelas que pipilam. Muito lindo, muito lindo. Vai ser isso. Vamos para as estrelas. Eu vou para temas que pipilam. Vamos lá pipilar com as estrelas. Estato pipilando. Aí são elas. E agora vem aí três pipilantes respostas. Vamos a isso. Vamos lá ver o que é que as estrelas são estas. Queres ver? 28, 32 e 70. Respostas. Vamos a isso. Olha... Calções e chinelos. Dá para ti, Margo. Pijama. E camisa de flarela. É sobre a Rainha Vitória. Exato, exatamente. Eu acho que isto não faz sentido nenhum. Mas... A pergunta é, tendo em conta a fazenda que se gastava na cueca da Rainha Vitória, o que é que ela não tinha? Se está ligado, é isso, é isso, é isso. Bom, portanto, queremos a pergunta? Vamos à pergunta, vamos à pergunta. Eu estou curiosa. Pergunta. Vamos primeiros. Em 1992, Kurt Cobain casou-se numa praia do Havaí. Fez-a muito bem. Olha o que levava o rapaz vestido. É pá, eu tenho uma hirvana, mas não consigo chegar a este grau de detalhes. Ó, Margo, tu nunca me deixas fazer o meu serviço. Peço desculpa, Três, eu começo logo a pensar alto. Olha, será que ele levava vestido uns calções e chinelos, um pijama ou uma camisa de flanela? Olha, calções e chinelos não, isso é super básico. A casar, estava a casar. A camisa de flanela ou pijama? Camisa de flanela era a farda dele do dia-a-dia. Por isso não ia casar com camisa de flanela, não é? Eu estou a imaginar o Kurt Cobain, e aliás não é só imaginar, eu tenho uma ideia da notícia do pijama, mas camisa de flanela... Portanto, calções e chinelos, que é o que faz sentido, a praia ele não tinha de certeza absoluta, não é? Não, porque era o Kurt Cobain. Não tinha de certeza absoluta. É pá, era o Kurt Cobain. Não sei, era o casamento também, não é? Era pijama. Estás a ver se... Estás a tentar... É pá, eu estou a ver quanto é que é posto na camisa de flanela. Pô, pô. Quanto é que a gente posta na camisa de flanela? Claro, na camisa de flanela. Quanto é que os bombeiros vão perder? 14 segundos que três bombeiro vieram. É pá, se for assim... Vamos embora, vamos embora. Será que esta é boa ideia, Tereza? Eu acho que se a Tereza visse que o dinheiro dos bombeiros estava aí todo por água abaixo, já tinha mandado parar. Não ia tirar para ojá, não era? Tirava! Tens vazado, Ricardo, tens vazado. Eu quero que os bombeiros ganham um dinheirinho, portanto, não posso ir a mais. Calções e chinelos não, é para a Carte Cobain. Carte Cobain, pois... Quem é que vai morar? A Carte Cobain, não é? A Carte Cobain é uma estupidez, não é? Mas casar de calções e chinelos é uma coisa extraordinária. Também podia ser um original. Portanto, falta ver o que é que apostaram em cada... Tem três massas apostadas em camisa de flanela, 18 mil em pijama e calções e chinelos, não tem. Não havia dinheiro para isso, não foi a decisão. Portanto, casou-se, já estava... Era um casal que estava grávido, decidiram casar e depois foram assim. Ela também é vestida de uma forma gira, mas eu leio as revistas de Carte Rosa. E o Marco também, ele é que não conta, não é? Não, eu sou a grande conhecedor de Nirvana. Eu não leio as revistas de Carte Rosa. Eu tenho álbuns dos Nirvana, não acompanhei o casamento deles. Pois, 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 pois. Não vão fazer nenhuma música? As revistas de Carte Rosa são ótimas para ler na casa de banho. Com quem é que se casou, rapaz? Então foi... Carte New Love, não é? Então, afinal, sempre sabe, há uma coisa além da música. São dois ítomos, a Carte New Love e o Carte Cobain. Ela depois estrelou no Larry Flint, por exemplo, não é? Sim, exatamente. E o próprio ser humano dela estrelou também. Estrelou também. E como é que ela iria vestida? E o modelo de camisa de sonela, 6 mil euros, de pijama de 18 mil euros, ou calções e chinelos de zero? O que é que ela lua? Ela ia com as cuecas da Rainha Vitória. É para pensar que isto havia uma ligação entre todas as respostas que demos e tudo fazia parte de um grande problema. Isso era uma coisa maravilhosa, mas vocês têm conseguido. Se lhe conseguís agora acrescentar o Shakespeare fica. É isso, é isso. Ou os Simpsons. Exato. Pois é, pois é. Temos que pensar. Pensa rápido, pensa rápido. É pijama, é pijama. Agora, como é que ela estava vestida, Teresa Jago? Ela estava com o vestido de uma mulher que ela admirava muito, uma atriz antiga, Francis Farmer, que era uma atriz de... Ah, que aliás o título de uma das músicas dos Nirvana tem a ver com Francis Farmer. Pronto. Pronto, já quase Shakespeare isso. Claro, quase. Sim, é muito próximo. Vamos lá confirmar. Próximo do bar do inglês. Ah, não é para aqui, é para aqui. Tens atração pela luz. Não sei para onde é que estou a olhar. É o homem da esfragona, olha. Está lá o homem da esfragona. Não, é o homem, é o segurança, vá. Lousa, lousa. Segurança da esfragona. Olha ali, vê-se daqui aquilo que a gente já perdeu está ali. Exatamente. Vê-se muito bem. E também vou perder mais agora, portanto é melhor... Pois vamos. Se nós fôssemos de facto... Se ficarmos só com 6 mil, podemos dizer Pronto, ficamos por aqui três horas. Marco, tens a noção que o senhor que está lá em baixo, quando vocês terem, continuam lá em baixo e se continuam a chamar o senhor da esfragona em vez de segurança, é capaz de haver aqui o problema, não é? É melhor a gente sair, é melhor a gente sair. O darama é Shakespeareano mesmo. Pois, pois, pois. Eu estou a ver os sapatos dele. Ele não... Olha aí, ele passou. Mas ele não está indignado. Não, não, ele está a tomar conta do dinheiro. É isso, exatamente. Pronto, agora já virou a cara séria? Está feito. Vamos confirmar, vamos lá. Este senhor vive lá em baixo mesmo, não é? Eu vivo aqui, sim. Durante o programa, sempre. Eu acho que é pijama. É pijama. Vá, vamos, vamos. É pijama! É pijama! É pijama! Ah, tu se tira a disto. Tens que irá tirar. Talvez, até não fosse a intenção dele ir de pijama, mas, calhar, não teve tempo para não chegar atrasado. Já estava assim de manhã e foi, não é? Claro, claro que sim. É mais prático. É mais prático. Sabes uma frase que provavelmente nunca foi dita na história da humanidade? Qual? Felizmente para os bombeiros de Alcoutinho, o Kurt Cobain casou de pijama. É a primeira vez que é dito. E eu falo isso. Muito bem. Palmas, palmas, é duro. Faltou-te um bocadinho. Foi, pois foi. Faltou-te levantar o tom e... Exatamente. Foi só isso. De grau destas perguntas é trabalho. Faltam duas perguntas apenas. Vamos a isso. Duas. E têm 18 mil euros em jogo. Hã? Muito bom. É isso. Portanto, o que é que vai aqui acontecer? Vai acontecer que vão entrar duas categorias, vocês na mesma vão responder assim, e a última resposta, se lá chegarem, vai ser num tudo ou nada. Portanto, tem que pôr o dinheiro todo que chegarem. A todo o mesmo sítio. Sim, a todo o mesmo sítio. E depois vai todo embora ou fica todo. Ok. Portanto, a última vez que vou poder dividir é nesta próxima resposta, ou não. Então, quiçá, é uma daquelas que lhes cai no colo. Não sabemos. Vamos ver. Vamos às categorias. Vamos lá. Categorias. Magnatas russos. Magnatas portugueses. Com que tipo de magnatas é que tu te identificas mais, Nuno? Russo não vai dar para ir ao futebol? É possível que vá arredondar em futebol. Quantos magnatas russos é que a gente conhece? É o Abramovich? E mais... E de repente assim não está a correr mais nenhum. Não, não é? Logo? Logo, se calhar é melhor irmos para outro tipo de... Para magnatas nacional. O produto nacional, em termos de magnatas... Mas tu achas que iam fazer perguntas sobre outros magnatas russos? Além de Abramovich, se calhar é... Sim, tem que ter pelo menos três hipóteses de resposta. Pois, pois, pois. Magnatas portugueses. Se calhar é melhor irmos para o magnata nacional. Achas? Acho que se vamos apoiar o magnata nacional... O Ricardo diz magnata, eu a partir de agora nunca mais digo magnata. Ah, não, eu não sei se a intenção. Não se fiei na minha dicção. Não se fiei na minha dicção. Não, 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 não. Não, não, Ricardo. Magnata nacional, desculpe. Mas linda. Quero o magnata nacional? Vamos então para o magnata nacional. Estamos apostando... Magnatas portugueses. Já disse magnatas. Magnatas portugueses. Que rica pergunta que vem aí, certamente. Vamos lá ver. Quem serão? Quem serão? Até porque não sabemos quem são, não é? Vêm as respostas. Três para escolherem duas ou uma. Vamos lá ver. Respostas. Olha... Engenharia mecânica. Engenharia civil. Engenharia química. Isto é provavelmente a formação de um magnata. É provavelmente. E eu tenho... Agora, que é um... É senhor engenheiro. Tu tens esse conhecimento. Mais ou menos, sim, sim, sim. Ah, ok. É um engenheiro. Isso é ver. Exato. Agora, se é civil, mecânico ou químico, não tem esse conhecimento. Sabes qual é a pergunta, a partir destas respostas. É que faz-te ter a ver com Belmiro de Azevedo. Eu só tenho medo. É que realmente pode ser uma dessas. Pode ser uma dessas. É um engenheiro, de facto. Agora, será que é que ele terá estudado? Porque a gente já o conhece uma fase um bocadinho mais à frente. Mas será que é sobre Belmiro de Azevedo? Vamos lá ver a pergunta. Vamos lá ver. Vamos lá ver. É. Muito bem, Ricardo. Que curso tirou Belmiro de Azevedo na Universidade do Porto? Há uns aninhos. Será que foi engenharia mecânica, engenharia civil ou engenharia química? Bem, pá, ô Nuno. Eu acho que este magnata estudou engenharia química. Acho que foi isso que este magnata estudou. Então? Mas pode ter sido outra engenharia. Agora isto está a começar a ficar apertadinho. Tá. Epá, eu... Lá está. Este magnata, o magnata... Até que vamos pôr na engenharia química. Imagina que és um magnata. O que é que tu estudas? Em princípio é química, não é? É engenharia química. Se é, é pôr lá mais um dinheirito. Só preciso deixar um alçapão em branco, se quiser. Só precisamos deixar um alçapão em branco. Agora, também pode não ser, não é? Imagina que não é. Imagina que não é isto e a gente está a pôr... Bom... Se calhar pode ser engenharia civil ou tens que ter que ser. Olha, 14 segundos. Epá, põe... Vamos... Engenharia civil ou um bocadinho? É civil, é civil. É o mais comum, não é? É o curso mais comum. Mas eu tenho quase certeza que é química. Mas... Não, não, epá, eu acho que... Bom, é pós-bombeira. Mecânica é que não. Acho que é. É que assim... Mas eu tenho ideia... Tenho ideia de que sim. Foi a segunda melhor nota do seu ano. Assim, se não for, os bombeiros não fossem nada. Mas eu acho que foi engenharia química. Portanto, 12 mil euros apostados em engenharia química, engenharia civil 6 mil euros e engenharia mecânica nada, nada. Não, mas eu acho que engenharia química... Portanto, a segunda melhor nota do seu ano, que já lá vai, 60 e tal. Pois, pois, pois. Mas... Foi ele. Foi ele. Foi ele. Agora, se foi química, civil ou mecânica, é o que vamos descobrir agora. Sim, estão confiantes? Eu, é barro. Ó, ó, Marco, estás pronto para bater com o cotovelo outra vez aí? Estou, estou, estou. Estou. Estou, estou. Estou com qualquer... Com esse sofrimento também magnato. Exato. O pior é a seguir. É. Bom, portanto, se estiver certo, Marco, dá-se um beijinho ao Ricardo, porque o Ricardo aqui é que liderou, não é? É isso, amor, vou-te dar um beijinho. Vou-te dar um beijinho. Vou-te dar um beijinho a mão também, uma coisa mais magnática. Mas vai ter que ser, um bocadinho. Magnática. Vamos lá, vamos confirmar. Vamos lá ver. E com a breca? Com a breca é tão boa. Abre lá isso. Quem é que mexe nestes máquinas? É alguém que está a gozar o prato. É o senhor dos alçapões. Onde é que está o senhor que mexe nestas gigas-jogas? Há um senhor que está a gozar o prato ali. Está ali ao lado de segurança, se calhar. Se com o dedinho em cima de um botão. Ai, ai. Este revente fosse mecânica. Mas não, nunca se falou não em regrairia mecânica. Tenho quase a certeza que é aquilo. Se eu não puxo tudo ali porque o dinheiro não é meu. Ai, 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 ai. Beijinho, beijinho. Eu tenho que ter que aproveitar um beijinho. E agora, Marco, vocês que cada um olha para o seu lado. Marco não tira os olhos do dinheirinho. E o Ricardo não tira os olhos do quadro geral. Agora podem os dois olhar para mim e dizer-me como estão preparados para a última pergunta. Não, mas vamos a isso. Porque agora é um tudo ou nada. É tudo ou nada. E para quem pode ter chegado agora ao programa, vocês estão aqui a fazer o que? A jogar. Exatamente. Mas para ganharem dinheiro para? A Associação Humanitária dos Bombeiros de Alcoutinho. Exatamente. Ou ganham 12 mil euros ou ganham 0 mil euros. Muito bem, muito bem. É isso, porque nesta fase da última pergunta, só há duas hipóteses de resposta. O que quer dizer que vão ter que apostar todo o dinheiro que aqui têm. Numa. Numa delas e é um tudo ou nada. Sim? Vamos a isso. Vamos a isso. Vamos a isso. Portanto, olhando para ali, última pergunta, 12 mil euros em jogo. Só falta preencher um quadradinho e depois, oh, adeus, e foi o adorável de teus aqui. Toda a equipa e o público adoraram. Verdade? Sim? Obrigado, obrigado. Ou então, a mesma coisa, adorámos na mesma e os bombeiros ficam ainda mais vossos amigos e nossos, porque é com muito gosto que gostaríamos que levasse estes 12 mil euros. Preparados para as últimas categorias. Só com pena de serem as últimas categorias. São tão jeitosos. É por mim que ficava aqui mais... Eu adorava uma... Imagina uma edição disto de 24 horas. Eu estou com os nervos desfeitos já. 24 horas a jogar isto, a tentar bater um recorde. Eu não sei onde é que iria dar, de facto. Não sei, mas não saberemos, porque não tenho. Vamos a isso, vamos a isso. Isto agora pode ser super humilhante. Não pode nada, vá lá, não sejas assim, vá. Categorias. Mulheres de sonho e ousadia. Parece que há alguma coisa a ver, mas... Mulheres de sonho e ousadia. O que é que tu gostas mais, Nuno? Eu sou casado com uma mulher de sonho. Mulheres de sonho? E eu devo dizer que sou casado. Portanto, vocês já encontraram as vossas mulheres de sonho, verdade? Estou eu aqui matrimonialmente... É verdade. Não, é isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, se calhar há algo de fazer uma dedicatória. Agora temos de pensar nos bombeiros, não é? O que é que vai custar mais perder este dinheiro todo dos bombeiros... Com mulheres de sonho. Com mulheres de sonho. E gastar a mulher em mulheres de sonho. Eu sempre ouvi-me-se que o ideal é gastar tudo em mulheres de sonho. Os bombeiros não são homens de sonho para já, porque nos salvam, portanto. É um sonho ter um bombeiro por perto quando estamos aflitos. Ou seja, é mais vago, não é? Aparece-me a mim? Pois é, pois é. É mulheres de sonho e vinho verde, que até se costuma dizer... Mas, repara, mas há uma coisa que... É isso. Agora que eu processei o que ela acabou de dizer. Estou na gás de tudo. É uma esposa de... Olha-se isso às vezes. Agora que eu processei. Eu acho que há aqui uma grande responsabilidade neste momento e para as mulheres de sonho, mas sou só eu a dizer, não sei. Mas, repara, há algo que me liga a Teresa Guilherme na segunda opção. Eu colaborei na escrita de um programa chamado 12 dias. E era com a Teresa Guilherme, exatamente. Então, eu acho que é um sinal. É um sinal. Acho que é um sinal. É, 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 isso é. Assim como assim, as mulheres de sonho não querem nada comigo, vamos para a ousadia. Eu acho que... É a homenagem à Teresa Guilherme, ousadia. Era a primeira vez que eu ganhava alguma coisa com mulheres de sonho. Era uma estreia para mim, por isso tem que ser ousadia. Tem calma, tem calma. Passa, passa. Se calhar estou a revelar demais sobre a minha vida. É isso, vai, tem calma, tem calma. Eu acho, e depois, eu não sei, nós mulheres que estamos aqui não preferíamos que eu desconheça mulheres de sonho. Então, ficávamos todas muito mais satisfeitas. Era, aí preferiam. Então, opa, ao Nuno, o que é que a gente está a te fazer? É, hoje a dia já lá vai, Marco. Foi um bom programa, mas já lá vai. É isso, hoje a dia. É isso, hoje a dia. E agora vem as mulheres de sonho para vocês e para mim. Mulheres de sonho. Mulheres de sonho, venham lá, então. Vamos dar já as mulheres de sonho. Mulheres de sonho. E agora? Agora duas respostas. Uma vai estar certa ou até errada à pergunta que vamos fazer depois. E tenho que apostar o dinheiro todo, obviamente, só numa resposta. Vamos vê-las. Colômbia. Venezuela. Oh, tanto num país como outro. Muita miss do mundo houve, muitos universos, não é que se chama? Há muita mulher de sonho, pois é que vem de... Ficaram muito sérios os dois. Ficávamos, ficávamos. Estava à espera de nomes e saiu países, não é? Estava à espera de opções do género seios. Ou outra parte do corpo. Ou joelho, até. Ou joelhos, seios, joelhos. Dedo de vinho. E o Ricardo, está nervoso? Nem estava à espera de nada. Não, eu já estou só focado nas mulheres de sonho. Agora tens de ficar focado, é Venezuela e Colômbia, porque vem aí a pergunta. E a seguir tenho que decidir. Pergunta. Em que país nasceu a atriz Sofia Vergara? Pois, pois. Será que nasceu na Colômbia ou será que nasceu na Venezuela? Eu esta sei. Não, nós sabemos esta. Eu esta sei, pois não. Bombeiros, um grande beijinho. Nós sabemos esta. É isso, é pá, vamos lá. Vamos lá, é hora, põe, põe. Aí está, aí está. Aí está. Sabe, é de certeza. Sei muita coisa, sei quanto é que ela pensa. Nós somos grandes perigos em Sofia Vergara. Sofia Vergara. Sim, sim, sim. Além da magnífica série que continua a ganhar prémios atrás de prémios, ela também é lindíssima. Sim. Pronto. Paramos o tempo com essa terminação? Paramos o tempo. É de facto uma mulher muito impressionante e bonita, mas há certas alturas em que parece um indivíduo. Achas? Parece o quê? Parece um senhor. Parece? Parece já ter sido um senhor. Às vezes parece um senhor. Paramos o tempo, paramos o tempo. Precisa estragar-te ao imaginário que eu tenho na cabeça da Sofia Vergara. Tu lhe aceaste aqui uma semente de dúvida. Não, não. Desenvolve, desenvolve. Não, não. Não, é só de vez em quando há um ângulo qualquer em que dá a sensação que ela é assim, uma toloura e tal, e já se chamou Jorge Fernando, vá. Jorge Fernando? Sei lá, fez uma operação. O popular intérprete do Badá. Não necessariamente, não necessariamente. Já estou a imaginar a Sofia Vergara no Modern Family. É um Badá. É um Badá. Era lindo, não é? Aposto que é o próximo episódio. E que vai ganhar outro Grêmio, não é? Exato. Bom, não é Grêmios, é Emmys. Já estou a mostrar os prémios que ganham. É isso, é isso. Portanto, estão cientes que os... Eu acho que ganhamos isto. Eu acho que ganhamos isto. Eu acho que é colombiana. Eu acho que ganhamos isto. É colombiana. Se for colombiana, quem é que fica a ganhar? São os bombeiros. Os bombeiros de Alcoutim. Os bombeiros de Alcoutim. Agradeçam à Sofia Vergara. Claro. E a nós também. Portanto, 12 mil euros é muito dinheiro. Era muito bom que ela fosse da Colômbia. E não da Venezuela, embora a Venezuela seja conhecida, porque tem mulheres muito bonitas. Tem muitas missas. E também que se chamam Jorge Fernando. Algumas, sim. Começam assim e depois acabam por ser lindas. Vamos confirmar. O ideal é pedir a documentação para conhecer o estudial. Vamos confirmar de onde veio a senhora? Vamos. A mulher de sonho? Então vamos lá. Confirmando. Agora imagina que ela nasceu na Venezuela, mas depois muito cedo foi para a Colômbia. Imagina que ela foi para a Colômbia com um ano. Ou meses. Imagina que foi para a Colômbia com seis meses. Imagina que foi para a Colômbia com seis meses. Imagina que foi para a Colômbia com seis meses. Dá-te a 42 lindos anos, esta senhora. 42 lindos anos, pois. Mas imagina que ela nasceu e logo a seguir. Nasceu na Venezuela. Então, como é que vão festejar? O que é que fazem aqui? Há já quem tenha dado uma campalhota, um pino. Há uma pequena dança de vitória. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou sair do estúdio e vou atear um pequeno fogo. Para os bombeiros. Não vou nada. Não vou nada. Não vou. Estupidez. 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 Para os bombeiros de Alcotin apagar. Eles viriam apagar. E tu fazes uma dança de vitórias? Fazes uma pequena dança de vitórias. E como é que é uma dança de vitórias? É um gig? Vai ser um gig? Não é só assim. Não faças mais. Não faças mais que eu neste momento desejo que seja a Venezuela. Só para não ver a dança. Só para não ver a dança. Só para não ver a dança. Ah não, eu sou muito compreendido ao nível da dança. E a tua dança? Não tens dança? Eu faço a dança do caldeirão. Ah ok. É para isso. Fazemos em simultâneo. Então estamos prontos? Vamos lá. Confirmando? Estou muito confiante nesta. Eu nas bombeiros. Mesmo assim há um certo suspense. Há suspense. Porque pode realmente acontecer um imprevisto. Mas eu se calhar vou me já pôr na posição para dança. E eu vou fazer o caldeirão. Espera. E eu... Para bem! Podem disparar o quê? Foi bonito. Foi. Agora seguramos. E... Vamos virar para ali. Vou separá-los e virá-los para ali. Para vocês fazerem uma declaração aos bombeiros e explicarem. Mostrando... Não me tape, o senhor Ricardo fez enorme, mas tudo bem. Senhores bombeiros de Alcoutinho, isto é para vocês. E isto que aqui está. Com 12 mil euros! Já agora... Deixem-me só dizer, às pessoas de todo o país, porque há bombeiros espalhados por todo o país, e se há instituição que merece ser ajudada, são os bombeiros, seja onde for. Por isso, ajudem os vossos bombeiros locais, porque eles são os maiores. É verdade, muito bem. Nós adorámos tê-los cá. Fico muito feliz de tenham ganho. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Nuno. Este foi o Money Drop, onde todos os concorrentes estão a ganhar 100 mil euros que estão à distância de apenas 8 perguntas. Se querem vir jogar connosco, se diz que só temos que fazer companhia todos os dias aqui na TVI. Até ao próximo programa. Tchau! 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 Tchau!